Senhor presidente, vereadores, vereadoras, telespectadores, internautas, público presente, em nome do meu amigo Ney ali, presente, um grande abraço Ney, melhoras para você aí. Quero começar aqui falando, essa semana é uma semana importante para nós, é semana de aniversário de nossa cidade, agora quinta-feira, Jacareí completa 362 anos. Então, eu quero, nós teremos várias programações, eu gostaria de falar um pouquinho aqui das nossas programações, que vai ter exposições, lançamento de livros, teatros, passeio ciclístico, natação equipada e shows. Falando em shows, tem uma imagem aí, por favor? Isso, pode deixar ela aí. Nós teremos agora, na quinta-feira, dia de aniversário da nossa cidade, o show com a Cecília Militão, e a Maísa e a Banda Palace, e será lá no nosso parque da cidade, às 22 horas. E na sexta-feira, dia 4, terá o show de Michel Teló, a partir das 22 horas. E no domingo, teremos, dia 5, perdão, sábado, dia 5, patati-patatá para todas as crianças da nossa cidade, a partir das 19 horas. Quem quiser saber mais sobre os eventos que ocorrerá esse mês de abril, é só entrar no site www.jacari.sp.gov.br ou pelo telefone 3951-0710. Próxima. Também essa semana, nós teremos a 11ª Festa da Pamonha. Essa festa é realizada todo ano lá no Jardim Colônia, na Capela Dom Bosco, na Rua Tchecoslováquia, lá no Jardim Colônia. Convido a todos os munícipes também. Essa festa é realizada no sábado e no domingo. Isso aí é o pessoal da comunidade trabalhando na Festa da Pamonha. E lá também nós teremos shows. Nós teremos show no sábado, às 19 horas, com o Neto e Davi. E às 21 horas, Batidão do Vale com a banda Léo e Banda. E no domingo também. Domingo, a partir das 16 horas, Jô Rodes e às 17, Vanessa Martins. E às 19h30, Show com o Tom Zé. Então, aqueles que gostam desse tipo de evento, estarão sendo realizados lá na Capela Dom Bosco, lá na Rua Tchecoslováquia, no Jardim Colônia. Temos mais um evento de semana, que estaremos lá participando. É do 14º aniversário Plantão Motoclube. Por favor, isso. Estaremos realizando lá o Plantão Motoclube. Será no dia 5 e 6 de abril. Lá no local, é na Agrocentro, tá, pessoal? Lá no Jardim Colônia. Na Estrada do Varadouro. Lá onde futuramente será a Fapija. Então, convido a todos a participarem. É o 14º ano. Tem umas fotos do ano passado que nós participamos disso. Isso. Aí é a foto onde nós participamos no ano passado. Tem a próxima. Isso. Quero deixar um grande abraço ao meu amigo Zé aí, presidente da Plantão Motoclube. E dizer que estaremos aí, sábado, domingo, nós estaremos aí participando com vocês. Tá certo? A entrada é 2 quilos de alimento não perecível ou 5 reais. Quem quiser participar, estará aberto. O horário, pessoal, o horário é das 8 da manhã até virar o dia, até terminar. Não tem. Tem o café 0800, churrasco o dia todo. Então, o pessoal dorme lá, fica de manhã à noite, vira o outro dia, tá? Então, vamos lá para vocês conhecerem o Plantão Motoclube, o encontro de motociclista. Pessoal, eu queria falar um pouquinho agora da zoonose, acerta isso aí. Hoje em dia, a gente fala da zoonose e o pessoal nos pergunta, olha, meu cachorro morreu, como que eu faço para poder enterrar meu cachorro? Então, isso é um problema sério que acontece em nossa cidade. Muitos moradores não sabem o que faz o cachorro. Então, todo mundo fala, ah, vamos andar, vamos ligar para a zoonose, tá? Nós temos várias situações, pessoal. Os cachorros, quando morreu o cachorro, você tem que ligar para o meio ambiente. É o meio ambiente, recolhe seu cachorro. Não adianta, muita gente pega, joga o cachorro na rua, joga o cachorro no lixo, joga... Não, liga para o meio ambiente. O meio ambiente irá até a sua casa e irá recolher o seu cachorro, tá certo? E cachorro abandonado de rua, aí sim, aí é com a zoonose. Aí a zoonose, você liga, faz a identificação, mostra a rua e eles vão até lá para resgatar o cachorro, será levado para o canil, será tratado e também, aí sim, devolvido para os donos. Está certo? E se não tiver dono, aí sim, ficará no canil até ser adotado. Também temos problemas com cavalos soltos na rua, cavalos mortos. O que acontece? Temos situações diferentes também. Cavalo morto tem que ligar para a infraestrutura. Ela que vai lá com suas máquinas e retiram o cavalo e levam embora. Agora, cavalo solto é problema com o trânsito, pessoal. Por que com o trânsito? Porque ficam nas vias, então fica difícil para todos. Então, qualquer dúvida, pessoal, é só ligar no telefone 3955-9623. Próxima. E se tiver uma reunião essa semana lá no CECAP, pode passar a próxima, junto com os moradores, com os diretores da equipe lá do São Benedito. Nós estávamos falando sobre a reforma, sobre a construção de um vestiário lá no campo do CECAP. Tem uma próxima foto? Estivemos junto com a secretária Sandra. Foi liberada uma verba para que seja construído o vestiário do CECAP, o tão esperado vestiário, que vai facilitar muito a vida do pessoal lá, que vai praticar um esporte, não tem onde trocar de roupa. Então, foi liberada uma verba. Agora, estamos estudando apenas a forma de construção do vestiário. Também iremos fazer um verde mais bonito ali, fazer um trabalho do meio ambiente, junto com a secretaria de esporte. Quero agradecer a Sandra, que tem dado um grande apoio para a gente aí. Tá bom? Próximo. Isso. Estive acompanhando essa semana também a manutenção lá na quadra do Esperança. Quero agradecer mais uma vez a secretaria de esporte, que está colocando aquelas telas para que os pombos não fiquem lá, porque lá é muito pombo. Nós temos pessoas que fazem ginástica ali, temos mais de 50 mulheres que fazem ginástica de manhã e não estava tendo condições de fazer mais por causa dos pombos. Então, a manutenção foi feita, foi troca de refletores, manutenção elétrica geral, manutenção dos banheiros. Então, lá está ficando bonito. Semana que vem eu vou trazer como que ficou. Agradeço mais uma vez a secretaria de esporte por esse empenho para o pessoal lá do Esperança. Próximo. Estivemos semana passada, junto com os moradores, a convite do meu amigo Edson, lá no bairro de Itapeva, lá na Rua das Mercês. Eu sei que o Arildo já está acompanhando, a vereadora Rosa está acompanhando, sobre a ligação da água lá para aqueles moradores. Tá certo? Então, a gente está agora, essa semana, está se empenhando aí para uma reunião junto com a presidente do SAI para que possa nos mandar junto lá um engenheiro para que faça estudo para a colocação de água naquele local. E também, já adiante, irmão, agradecer pelos caminhão-pipa que foi mandado semana passada para lá, e essa semana vai mais, que eles são abastecidos com caminhão-pipa. Então, quero agradecer ao SAI por ter mandado esse caminhão-pipa. E estamos aguardando que vocês não encaminhem o engenheiro para ir conosco lá nesse local. Só isso. Fizemos uma indicação essa semana para a troca de lâmpada na Rua Viela, lá na Manoel Preto, lá no Jardim Nova Esperança. Próxima? Próxima. Solicitamos à Prefeitura que notifique o morador lá na Rua Norival Soares sobre a limpeza do seu lote, do seu lote lá, porque lá está de muitos insetos, muitos bichos peçonhentos. E aproveitamos e pedimos para fazer a manutenção da rua também, onde tem um buraco lá. Próximo. Isso. Quero agradecer aí a infraestrutura que está fazendo a manutenção e recapiamento do tapa-buraco lá no Jardim do Portal. Próximo. Quero deixar aí meus contatos. Está certo? Estamos à disposição de vocês. Só para completar, gente. Estamos à disposição de vocês. Se não podem vir até aqui, nos liguem que iremos até vocês. Nosso telefone é 3955-2211. Quero desejar a todos um bom dia.